Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim ouvi. Bicos, aqueles seres desprovidos de sabedoria são completamente destituídos. Eles permanecem no desconforto aqui e agora, aflitos, perturbados, angustiados, com a dissolução do corpo após a morte. Um destino ruim pode ser esperado. Aqueles seres não desprovidos de sabedoria não são completamente destituídos. Eles permanecem com conforto aqui e agora, sem aflição, sem perturbação, sem angústia, com a dissolução do corpo após a morte. Um destino bom pode ser esperado. Olhem para este mundo com seus devas, desprovido de sabedoria, estabelecido na mentalidade, materialidade, nome e forma, concebendo ser essa verdade. A sabedoria que conduz à realização é a melhor coisa no mundo, pois assim alguém pode ser capaz de compreender completamente o fim de ambos nascimento e ser e existir. Devas e humanos estimam os despertos dotados de atenção plena, possuidores de alegre sabedoria, suportando o último corpo. A sabedoria que conduz à realização é a melhor coisa no mundo, pois assim alguém pode ser esperado.